Aqui voando no nosso helicóptero, vemos ao longe algumas imagens de uns veículos do deserto que não se percebem bem a proveniência, deve ser um raid, neste momento lindíssimo, sim senhor, esta vista panorâmica é lindíssima. Deve ser coragem vir aqui para estas dunas do deserto, deve ser coragem mesmo, deve ser que tenha muita coragem. Agora vamos tentar aproximar mais o nosso helicóptero, vai fazendo algumas oscilações, mas vamos tentar ver o que é que se passa, curioso, uma delas vem até com uma bicicleta, muito curioso mesmo, é de ter coragem vir para o deserto, uma bicicleta, aqui é uma caravana bastante compacta, neste momento creio que até estão parados devido à intensidade de areia, é lógico que não é fácil andar aqui com esta marca, lindíssimo, esta aqui, creio que está aqui esta escada já há muito tempo, pelos vistos, exatamente, esta área variada, vai à frente de uma carinha branca, aqui é engraçada, uma 4F, e agora vamos tentar identificar a marca do clube que está a patrocinar, que me parece que, exatamente, agora há aqui umas sombras, deve ser algum helicóptero que está por cima de nós, é conferir a Miss 4L, muito interessante, exatamente, esta prova, será, pois, é um passeio à Tunísia, não, está-se a realizar neste momento, em 2009, em Março, é lindo, está aqui, está aqui, vamos tentar fazer uma imagem mais distante, neste momento sobrevoar a maior distância, é lindo, sim senhor, realmente, é uma aventura grande, que é engraçado, estamos a restar neste momento, mas neste momento parece que se passa qualquer coisa de estranho, pois é, pois é, tão mesmo assim, enfim, acontece. Tchau, tchau.